Salve, salve rapaziada, pesado, começando mais o vídeo de DJ, primeiro eu falei do editor que é crazy, agora falando do nosso moto filmador aí, que escola GoPro, nosso filmador que não filma, mas ele presta GoPro pra gente, pra gente fazer o vídeo de DJ sempre, beleza? Então é isso aí rapaziada, esse episódio vai ser um pocket show do meu aniversário, então fiquem espertos aí, que bagulho vai ser louco aí, espero ter muita zoeira, beleza? Tá chovendo em São Paulo, dá um salve aí, Matheus, quer falar alguma coisa? Não, não, tá bom, testa aí rapaziada, tá começando mais o vídeo de DJ, tapa na câmera, indo 3, 1, 2, 3, tá no ar o vídeo de DJ! Eu não sei fazer, pede de novo, não, comecei de novo, vai! Então é isso aí galera, está no ar, vida de DJ! E aí parça? Ô parça! Ô parça! Dá um salve, salve aí! Calma aí, pra você que não entendeu, meu aniversário caiu numa quarta-feira, então eu fiz uma campanha de doação de sangue com alguns amigos, beleza? Aqui você vai ver a seguir, 2, então galera, fica a dica também, automaticamente, vida de DJ não é só rolê não, 2 sangue, participe, você salva até 4 vidas, não precisa esperar uma data simbólica, ou você não precisa, ou você não precisa, ou você não precisa esperar, precisar, pra doar sangue, aproveita que você ainda tipo não precisa, deixa reservado lá seu sangue no banco de sangue, beleza? Então é isso aí, vida de DJ, instituição pro sangue, tamo junto, e olha como é que foi a doação aí! Tira levar as fotos... Nossa, eu quero mostrar o tipo do meu sangue, tá chorando? Tu viu? Merdeu um pouquinho. Tá chorando. Vamos lá. Obrigada. Pode abrir a mão. Merdeu. Começou. Está valendo a aposta contra Wallace e Gustamante. Quem vai doar em menos tempo sem... Por causa doar nenhum problema de saúde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que vai. Doação que serve. Vamos ver. Abre e fecha. 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 Aí, rapaziada, finalizando, mais uma doação do sangue. Oi! Aí sim. Opa! Salve. Rapaziada, dá um salve aí. Só salve. É isso aí, galera. A doação foi de boa, o Wallace ganhou. Eu ganhei. Não, o Wallace ganhou. Eu ganhei. Isso é gordo, filho. Eu fiz cinco minutos e quatro. Fiz cinco minutos e quatro? Fafado? Fafado. Fiz cinco e dez. Doei meio litro de sangue em cinco minutos e quatro. Fiz cinco e dez. Fiz cinco e dez. Fiz cinco e dez. Fiz cinco e dez, a Karen fez em seis. Toma aí, seu primeiro. Um lanche de graça. Um lanche de graça. Um lanche de graça. Agora eu vou tomar um lanche, né? Agora eu vou tomar um café. Pega a ficha. Pega a ficha. Pega a ficha. Pega a ficha. É isso aí, rapaziada. Eu tô de sangue salvando vidas. Vem pro elevador? Eita, eita. A mãe não entrou. Suave? Suave. Suave. Só sabe. Só sabe. Só sabe. Quatro. Parecia um búfalo junto. Quarto andar. Quarto andar. Fala. 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 Vai, baixa. Vai, tio. Tem minha hora aí, você? Bora, minha hora. Vai. Que barata. Fala. 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 Ai, 19 mesmo? Ai, no braço. Fala. Só tem que bater no bagulho aqui. Fala. Fala. Vai dar a mosta, Silvio. Vai dar a mosta. Silvio. Aniversário de quem? Silvio. Tá filmando? Tá filmando. Vai. Fala. Bate. Fala. Todo mundo. Vai. Tá filmando. Filma, filma, Jão. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. É tudo, não. Ô, 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 ô. O dia aniversário do Patrick. Peraí, visão do olho, peraí. Se ele tá aí. Aí, visão do olho, gente. O dia aniversário do Patrick. Vamos fazer uma homenagem pra ele aqui no... Uma homenagem? Não. E aí, para. Agora, a gente voltou pro sábado, dia 12, beleza? E agora fica de olho nas festas aí, demorou? Então, vai. Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Oi, cara. Ctw. Coloque seu cuda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, IS. Comicuru, aqui não é GTA, é pior, é graja. Udara. Mano, olha a galera que tá ali, ó. Olha ali. Mano, galera Lotado Vamos achar o salto Não tem rato Aí chegou o trem agora Que é o trem que leva os escravos Do trabalho Escravo O quilombo Chamado Linha 7 Rubi, Francisco Morato Jundiaí, você é louco Puta, mano Deve ter Isso aqui deve ser Nossa Estou atrasadinho Isso aqui deve ter Só os Tráfico de animal Os caras não vendem Bolacha Fone de ouvido, os caras vendem animal Agora a briga, olha a briga Estamos sentados Que leva a frente Vamos ver a maconca Tapa, taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Se o paque tá certo é o salão Ano, é عليه Abra não-não, é hiring A 나�ra Ih, não me chama de man É outros Taca, taca Duma, taca Música 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 É isso aí, rapaziada. Estamos saindo da zona oeste. Estamos chegando agora em direção à zona sul. Beleza? Puta, mano. Cansaço. Então, gente, é isso aí. Zona oeste, obrigado mesmo. Jaraguá. Vila Aurora. Pirituba. Gente, filha, me receberam mal bem. Agora em direção à T-Vortex. Zona sul. Estou atrasado. Como que vai? Bom, não consegui gravar a ida para a T-Vortex porque eu saí correndo literalmente. Estava muito atrasado. Atrasou a zona norte, atrasou a zona oeste. Então, corri para a porra. Tipo, de correr mesmo. Piquei o zambo. Não ia sacar a câmera para vocês verem eu correndo. Tipo, na rua. Tchau. 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 Bom, se você está vendo esse vídeo é porque acabou a bateria da GoPro. Então, não deu para gravar o resto da T-Vortex. Beleza? Porque fodeu. Não fui mal preparado. Então, é isso aí. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí. Melhor? Melhor. Então, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu o Vida de DJ. Valeu mesmo. Estamos com um profissionalismo cada vez maior no Vida de DJ. Agora, contando com a lanterna. Não, na moral. Mas, a lanterna é... Essa luz aqui acoplada é top. Na gravação foi o Nicolas Godoy. Mano, muito obrigado mesmo, meu parça. Você salvou o Vida de DJ. Porque lá na zona oeste, na zona norte, estava tão corrido que eu não consegui gravar. Então, assim, ficou pelo menos um pouquinho mais profissional. Beleza? E na edição de vídeo, claro. O editor é crazy. Daquele salve para o Vida de DJ. Editor é crazy. Sai, velho. O cara é monstro. Olha o meu aí. Vai, meu. Não, oi. Não, Alas? É isso aí. Finalizando o vídeo aqui mesmo deitado. Faz 10 graus em São Paulo. Eu acho. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu para quem assistiu. Tamo junto. Valeu. Vida de DJ. Até o próximo. Beijo para as garotas. Abraço para os caras. Tamo junto. Fui. Tá gravando. Tá gravando. Eu tô com um gay. Meu, teve um... Ó, teve um... Ó, teve um... Um gay tava dando cima do outro. Muito legal esse vídeo. E aí, eu tô com um...